Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo a lixar com esta motocicleta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Agora vem. Vocês vêm. Põe uma carona para o inferno. Não, não fujam. Não fujam. Ei, vocês. Ei, vocês. Eu vou pegar todos vocês. Eu vou pegá-los. Vocês vêm, papazudas. Vão espaciado no inferno. Ei, vocês. Ei, vocês aí. Vem aqui. Vem. Vão. Não, 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 não. Vamos para o inferno. Vamos para o inferno. Vamos para o inferno. Ei, ei, vocês. Ei, ei, vem comigo para o inferno. Sim. Boa demais. Vou pegar um por um. E aí, eu vou te levar para as profundezas do inferno. E aí, você e eu, o cachacinho? E aí, eu vou te levar. E aí, eu vou te levar. E aí, eu vou pegar. E aí, eu vou te levar. Tchau, tchau.